1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Vamos mudar a nossa! Tô cheia de opção Eu não sou mulher de atura Se eu não me encarar Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu não me encarar Sensa, o movimento é sensual Sensa, o movimento é bem sexy Sexy, o movimento é bem sexy Sexta, segando, traga, mas começa a dançar Que é uma bomba As olhos aqui é uma bomba As olhos aqui é uma bomba Para vencer essa vida é uma bomba Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano Assim, assim, assopo Uma bomba da cabeça Uma bomba da cabeça O movimento é sexy 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 E agora vamos começar O movimento é sexy O movimento é sexy O movimento é sexy Tchau! 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 Faz barulho aí, pessoal! E aí